Olá, querido ouvinte, aqui estou eu, Rafael Arinelli, nesse podcast especial extra pra você aqui do Cinemação. Fala, gente, aqui é o Daniel, eu também tô aqui e tô muito feliz de a gente gravar mais um podcast pra falar de mais filme, porque nunca é demais gravar mais podcast. Fala, pessoal, Henrique Rizato aqui, só pra formar o trio titular novamente. Trio titular, exatamente. E hoje nós estamos aqui em algo que nunca na história desse podcast aconteceu, que é um episódio extra durante a semana, pra você curtir um pouco mais aí, né, o nosso podcast, mais conteúdo pra vocês, e isso não anula o nosso podcast de sexta-feira. Sexta-feira vamos ter um podcast aqui completinho pra você, no formato que você conhece, mas esse aqui é totalmente diferente. Dessa vez nós fomos aqui convidados pelo Telecine a gravar um podcast extra pra vocês, pra falar sobre filmes que a gente gosta. E pra isso, a gente tem uma novidade, cara, uma novidade espetacular. Quanto eu ou quanto você, Dani? Eu vou começar a contar. Tá bom. E aí você termina. Eu falo assim, a partir de agora a gente tem uma Cine... Liste! Exatamente! Pra quem não sabe, vale explicar, né? Sim. Uma CineList no Telecine, quem assina o Telecine, quem tem a plataforma do Telecine, sabe que lá tem um monte de CineList, né? São listas de filmes feitas por pessoas, né? Não são feitas por algoritmos. E a gente tem uma lá, gente. Nós todos sentamos, selecionamos vários filmes do Telecine que você pode maratonar, que você pode assistir e que servem de dicas, né? Pras pessoas assistirem filmes que a gente gosta, que a gente admira, que valeriam um podcast, né? Que tem muito mais pra se aprofundar do que apenas o filme, que é o que a gente gosta, né? Cara, isso deu uma emoção, assim, pra gente no coração, porque você entrar dentro da plataforma do CineList, quer dizer, você entra lá, tem um monte de lista de filmes lá, mulheres que fazem cinema, mulheres negras, tem muita coisa bacana lá na CineList do Telecine e de repente, você tá passando ali, você vê o logo do Cinemação, a gente pirou aqui, falou, caraca, eles colocaram, eles colocaram. Mas é óbvio, né? Que daí é uma coisa um pouco diferente. Por quê? O Telecine chegou pra gente e falou assim, olha, seria bom vocês passarem pra gente mais ou menos uns 16 filmes, assim, né? Pra que a gente coloque, porque menos do que isso é muito pouco e tal. E a gente que é cinéfilo, que adora falar de cinema, que adora falar de filmes e tal, a gente é uns 16, 16 é muito pouco. Pode ser um pouquinho mais? Só um pouquinho mais? Só um pouquinho mais? E aí a gente conseguiu colocar lá uma lista pra vocês, escolhida a dedo aqui por mim, pelo Dani, pelo Henrique, a gente colocou uma lista com filmes que a gente recomenda, filmes que a gente acha que é importante você assistir, por qualquer motivo que seja, e é isso que a gente vai falar aqui hoje. São 55 filmes, cara. 50 e sim, olha aí. É muita coisa. É porque o catálogo do Telecine, ele é muito grande, a gente foi escolhendo, é tanta coisa legal, que a gente pegou assim, o creme de la creme, né? Exatamente. E super diversificado, né? Tem de tudo, tem ação, tem comédia, tem filme antigo, filme novo, né? Exatamente. Todos os gêneros e épocas. Não, e isso é muito legal, porque foi isso, a gente tipo, tinha uma quantidade, a gente foi colocando, colocando, colocando. Quando a gente mandou lá pra eles, a gente até ficou meio, putz, será que eles vão topar tudo, né? Às vezes nem iam topar e tal. E toparam e colocaram lá. Então vai lá e aproveita essa Cineliste, né? E pra você que não sabe, tem link aqui no post desse podcast. Se você entrar pelo link do Cinemação, exclusivo aqui do Cinemação, você que assinar o Telecine aqui, vai ter 60 dias de graça pra você assistir tudo. Em 60 dias dá pra você assistir a nossa Cineliste inteira, porque dá pra assistir um filme por dia e resolve a nossa Cineliste, né? E aí ainda faz lá e consegue assistir mais coisa, ó, porque tem 60 dias de graça, tem 5 dias aí pra você assistir Cineliste de outras pessoas, que não a nossa. Mas dá pra você assistir lá. E muito filme, tem lançamento, tem de tudo, são mais de 2 mil filmes, né? Exato. E eu acho que as pessoas vão querer ficar mais do que os 60 dias, né? Eu acho. Não querer ficar pra sempre assinando, que é bem legal mesmo. O Telecine tem uma... Essas opções muito boas, né? De filmes, de clássicos a novos que são ótimos pra quem é cinéfilo, pra quem gosta de cinema mesmo, né? Exatamente, exatamente. Então vamos começar aqui dando alguns exemplos, né? Do que a gente colocou na nossa Cineliste, porque eu acho que isso é o mais legal, né? Então, pra começar, eu vou trazer um filme aqui que eu sugeri da gente colocar lá e tal, e que todo mundo aprovou, obviamente, né? Porque passou pela seleção minha, do Dani, do Henrique e tal. E o filme que eu falei que achava que era legal colocar lá é Logan, né? Filme aí de super-herói, um drama, uma ficção e tal, que inclusive tem podcast nosso, né? Discutindo sobre o filme, mas Logan é aquele típico filme que a gente assiste achando que é de super-herói e tal, mas que ele traz aquelas outras camadas, né? Aquilo tudo que a gente espera de um filme de super-herói, porque ele ultrapassa simplesmente a coisa do entretenimento, da ação pela ação. É um filme que, pra quem não lembra, o filme que foi lançado em 2017, tá lá no catálogo do Telecine, e é um filme que foi dirigido pelo James McGoldt, e teve uma bilheteria de cerca de 619 milhões de dólares. Aqui no Cinemação, a gente pirou nesse filme, né? E mais pra frente ainda, eles lançaram aquela versão, que era uma versão preta e branca também, porque o filme tem todo um quê, assim, mais cult e tal, né? Que abraçava ele também. E eu acho que é um filme que fala muito, inclusive, sobre esse momento também que a gente vive, que é dos super-heróis, que é um filme que a galera sempre tá de olho e tal, e a última vez que a gente viu o Hugh Jackman de Wolverine, né? Não sabemos se ele voltará ao papel, tudo indica que não, mas é um filme que abraça ainda esse lance, né? Esse saudosismo de ver o Hugh Jackman como Wolverine. Vocês gostam, né, de Logan, né? Sim, é sensacional. Acho que o Logan é um desses filmes que vão além do super-herói, né? É um filme que tá preocupado com outras questões também, que funciona sozinho, né? Eu acho muito legal isso. Você pode ver Logan. Claro que enriquece quando você conhece os outros filmes dos X-Men, etc., mas você pode ver Logan sem ter visto nenhum filme, né? Assim, funciona. Ele te situa naquela situação, te coloca naquele ponto, mais ou menos como se fosse uma graphic novel, né? Que você pega, você nunca viu outras coisas daquele personagem, mas você entende, situa e segue aquela história. Diferente, por exemplo, dos outros, daquelas, enfim, da sequência de filmes dos X-Men que às vezes você não entende tanto porque ele depende de você ter visto o anterior e tal. E ele é muito cuidadoso, né? Assim, ele tá tudo muito tecnicamente cuidadoso, né? Em termos de fotografia, de direção. As atuações são excelentes, né? Assim, é sensacional. Não, e ainda tem o seguinte, Logan foi o primeiro filme de super-herói indicado ao prêmio de roteiro adaptado. E tem isso, né, Henrique? Porque Logan tem a base forte também nos quadrinhos, né? Exatamente. Ele pega alguns elementos de algumas histórias clássicas, como Old Man Logan, né? Você vê, como o Daniel falou, o show de atuação do Hugh Jackman, do Patrick Stewart também, fazendo o Professor Xavier. A gente sempre teve o personagem como forte, mas a gente vê ele já com uma senilidade, né? Uma das coisas, assim, mais marcantes foi o amor que o Hugh Jackman tem pelo personagem. Eu lembro que ele, pra divulgar o filme, ele veio aqui no Brasil em vários programas de TV. Entre eles, ele foi lá no programa do Danilo Gentili. E conheceu o dublador clássico, né, aqui brasileiro, que faz a voz do Wolverine. Foi muito, muito legal, cara. É um filme independente, que é um filme de super-herói, mas ele é muito mais um road movie, um faroeste do que apenas super-heróis, assim. E, cara, tem uma cena nesse filme que a gente vê, né? O filme, ele vai, ele desconstrói, né, quem é o Wolverine e tal. Tanto que o filme tem esse nome de Logan, porque a persona, né, Wolverine e tal, que é o herói e tudo mais, tá deixada de lado. Então, aqui a gente tá concentrado, vamos dizer, na pessoa física, né, do herói. Mas, tem uma cena específica no mato ali, em que ele vem correndo em direção, né, aos caras ali que estão prendendo umas pessoas e tal. E você vai vendo o caminhar dele, ele vem correndo, ali ele tá voltando a ser o Wolverine. Daí ele vai se tornando aquela coisa meio animalesca. E a cena, ela é toda bem montada no sentido de você ir sentindo os impactos dos golpes e essa coisa animalesca dele crescendo e tudo mais. e é muito forte, é um momento muito forte do filme que retrata muito do personagem ali e essa cena específica dá aquele, sabe, daquela, aquele momento que você levanta da cadeira e fala, vai lá, vai lá, vai lá, entendeu? É muito legal, muito legal. Primeiro filme que eu separei, um clássico, um filme lá da década de 80. Eu vou falar de Top Gun, Ases Indomáveis. Nossa, verdade. A gente ouve falar do filme e a gente já pensa naquela trilha sonora famosa, né? Tipo, já imagina assim, né? Tom Cruise, novo, novo. Foi um dos dez primeiros filmes que ele fez, assim. Ele tava em início de carreira, Top Gun. Ele foi lançado em 1986, dirigido pelo Tony Scott, que um dos filmes bacanas depois que o Tony Scott acabou dirigindo foi o Tira da Pesada 2, com o Eddie Murphy. Sim. E o Top Gun, ele acompanha o personagem do Tom Cruise, que é o Maverick. Ele e o braço direito dele, o Goose, eles entram, que são os apelidos dele, né? Deles dentro da Força Aérea e tal. E aí eles entram pra esse seleto grupo de pilotos chamado Top Gun pra treinar, assim, pra irem evoluindo. É um grupo bem dos melhores dos melhores, assim. E é lógico que já rola uma rivalidade com um outro cara que dizem que ele é frio, que ele não tem medo e tal, que é o Iceman, que é interpretado por nada mais, nada menos que o Val Kilmer também no começo barra auge de sua carreira. E, cara, é muito legal o filme, assim, muita cena de ação bem emocionante. O desenvolvimento dos personagens, assim, você vai conhecendo bastante sobre eles. A gente vê, por exemplo, a Maggie Ryan fazendo uma personagem secundária. Tipo, ela é esposa do Goose, ela nem é, tipo, a mocinha principal, né? A atriz principal do filme. Pra você ter ideia do quão antigo e quão começo de carreira era desse pessoal. E as cenas de combate aéreo, assim, são muito legais, assim. Você não fica perdido, né? É muito interessante, foi um filme muito inovador, assim. Não, e que vai ter uma versão nova agora, né? Exatamente, com uma continuação direta do primeiro filme. Direta, né? E a gente só não teve, por conta da pandemia, era um dos que eu mais estava... Tá previsto pro ano que vem. Tá previsto pra sair o ano que vem. Era um dos que eu mais estava, assim, animado, assim, pra ver, tipo... Que é um filme que eu gosto bastante mesmo. Pra mim, Top Gun, ele reúne duas coisas que eu acho muito legal, é que é difícil a gente ver, né? A primeira delas é, assim, A gente tá falando da construção de um herói ali, né? Então a gente vê quase que um filme de origem. Porque a gente vai conhecer, realmente, quem que é o Maverick, né? Que é vivido lá pelo Tom Cruise e tal. O piloto talentoso, rebelde e tal, que tá entrando ali na academia, que todo mundo começa a reconhecer ali o seu talento e tal. Ele tem aquela rixa, né? Com o personagem do Volkilmer e tal. Então, assim, você tem essa construção que eu já acho muito legal. E uma coisa que a gente não costuma ver é justamente o filme que foca nessas batalhas aéreas, assim, com caça e tal. São filmes que, cara, assim, eu acho que talvez Top Gun esteja no topo, né? Da lista desses filmes. Porque são filmes que são complicados de se filmar. E não é comum você ficar vendo filme de, sabe, de batalha aérea e tal. De piloto. Piloto, é. É, e é legal porque, assim, mostra a vida deles. Então, eles treinam lá na academia, né, Top Gun, e eles frequentam o barzinho que tem lá próximo. Então, vocês veem eles tanto uniformizados, trabalhando, né, e pilotando, quanto eles em momentos de lazer, assim. Esse filme, ele tem uma das músicas mais bonitas, assim, de trilhas sonoras, assim, na minha opinião, que é a Take My Breath Away, da Berlim, da banda Berlim. Essa música, ela ganhou o Globo de Ouro e ganhou o Oscar, de tão importante, de tão realmente bonita. Ela é, assim, as cenas mais românticas, assim, é, sob a trilha sonora de Take My Breath Away. Take My Breath Away 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 O primeiro filme que eu vou comentar aqui Que tá na lista é o Podres de Ricos Eu acho que a gente tá num momento Que tá todo mundo querendo ver filmes divertidos Felizes, animados Comédias e tal E Podres de Ricos é muito bom Eu lembro que eu adorei quando eu vi Eu achei que você ia falar assim A gente tá num momento que tá todo mundo querendo ficar podre de rico Também, também Mas eu acho que a grande graça É que ele é um Ele se leva a sério Até um certo ponto Mas ele obviamente é uma comédia romântica E basicamente conta a história de um cara O que é vivido pelo Henry Golding Que é o ator Enfim, ele é muito, muito rico Ele edita aquelas famílias de Singapura Muito ricas E aí ele começa a namorar uma menina nos Estados Unidos E leva ela pro casamento do primo e dele Ou de uma pessoa da família E aí É todo o atrito que tem entre essa menina Essa jovem E a sogra Que é muito rica Que acha que ela não merece casar com o filho Dessa família rica Todo esse choque cultural Mesmo ela não sendo Enfim, uma menina Uma pessoa pobre Mas obviamente que ela não chega nem perto De ter o dinheiro que aquele pessoal tem E tem várias coisas interessantes Por exemplo, tem uma cena Que é hilária É muito boa E tem a ver com uma das coisas Mais importantes do filme Que é o fato dele lidar com Com os atores asiáticos Com pessoas asiáticas No ocidente Num filme ocidental Com bastante representatividade Com várias possibilidades E tal Tem uma cena Que é com o Ken Jeong O ator Ken Jeong Que é aquele Que fez o Se beber não casa Enfim Outra coisa de várias comédias Ele é muito engraçado É baixinho, né É E ele faz uma cena Que é basicamente ele Dando bronca no filho Tipo O filho não quer comer e tal E daí ele fala assim Para não sei o que Você tem que comer Você não sabe que tem gente Passando fome na América Então ele inverte a piada Porque geralmente Os americanos fazem muito isso Falando Tem gente passando fome na China E aí o cara em Singapura Falando Amigo, tem gente passando fome Nos Estados Unidos O que não deixa de ser verdade E ele reverte a piada E é engraçado e tal Então tem muito disso O filme também tem momentos Que ele cutuca Alguns preconceitos Dos americanos e tal E é um filme super importante Para a representatividade asiática Mas acima de tudo É divertido É gostoso de assistir Tem um texto inteligente Não é um texto Não é aquela comédia Romântica Boba demais Sabe Ele tem as questões importantes E enfim E é isso É divertidíssimo O que me chama a atenção Nesse filme É que ele é um filme americano Não, exatamente Ele é um filme americano Baseado num livro americano Mas ele é todo focado No público americano De ascendência asiática No público americano De origem chinesa Acho que a maior parte Dos americanos De origem asiática São de origem chinesa Ou de Singapura Enfim Tem até A Aquafina Que é uma atriz E também é Ela é cantora Que está no filme Ela é super engraçada Está toda Loucona no filme A personagem dela É toda engraçada E é isso Ele pega essas personalidades O Henry Golding É um ator britânico E ele Enfim Trata dessas pessoas Naquele contexto lá De Singapura Mas focado no público Ocidental Ou seja Porque tem muita gente Que vai dizer assim Ah, sei lá Por exemplo Quando os asiáticos Do ocidente Inclusive os descendentes De japoneses Que tem aqui no Brasil Bastante Falam da questão De não ter representatividade Deles na mídia Muita gente fala assim Ah, mas tem filme japonês Tem filme chinês Tem filme Sim, mas a questão É ter a representatividade No ocidente Onde essa população É bastante significativa Ainda mais nos Estados Unidos Nos Estados Unidos Eles são uma grande Percelada da população Então tem essa questão Assim, na época Que saiu o filme Foi tudo Isso foi muito falado Muita gente estava Interessada Mas mesmo que você Não pense nessa questão Você vai se divertir demais Vendo esse filme Porque é isso Assim, ele é Ele é divertido Ele é gostoso de ver Já tá dando pra ver Pelo pouco que a gente Já colocou aqui De filmes que a gente Tá trazendo e tal Que a nossa Cineliste Tem de tudo, né Porque a gente começou Com o filme de super-herói Fomos pra um clássico, né De aventura Anos 80, 90 ali Agora chegamos Em um filme de comédia Com essa diversidade e tal E eu queria trazer Um outro aqui Que eu acho que também Pra completar ainda mais, né Esse monte de filme bacana Que a gente separou lá A gente deixou um clássico Que assim Precisa ser falado sempre Um clássico brasileiro Que é central do Brasil, né Talvez um dos filmes Mais importantes, assim Da nossa vida Cinematográfica brasileira Aqui O filme do Walter Salles Com a Fernanda Montenegro O Vinícius de Oliveira Marília Pera Matheus Nachergalli Muita gente bacana Talentosa lá O filme que levou, né O Brasil a um patamar Super alto Principalmente no ano De seu lançamento Que foi em 98 A gente tem a Fernanda, né Concorrendo lá A melhor atriz Inclusive recentemente Tivemos revelações, né Dani De atrizes aí Falando que Acharam estranho também A Fernanda É, a Glenn Close Falou numa entrevista É, eu sei Gente, como assim Aquela mulher ganhou E a Fernanda Montenegro Não ganhou Ela falou de outras Em outras palavras Mas foi meio que isso Ficou engraçado Todo mundo ficou Ficou fã da Glenn Close, né Cara Moralmente Ela ganhou, né Moralmente Ela ganhou Moralmente Ela ganhou Exatamente Gwyneth Paltrow No Shakespeare Apaixonado Não merecia Comparar com a Fernanda Montenegro Central do Brasil Um dos principais Filmes nacionais, né Um dos filmes Com maior referência Assim Que o pessoal tem E eu acho que ele tem Algumas coisas assim Muito simbólicas Do nosso DNA, né Primeiro que é um filme Que se passa ali Rio de Janeiro, né A cidade brasileira Talvez mais famosa No mundo e tal Tem esse aspecto também, né Falando justamente Sobre a desigualdade Adora a personagem Da Fernanda Montenegro Ela trabalha ali Escrevendo cartas, né Pra analfabetos e tal Na estação Da Central do Brasil Que fica no centro Da cidade do Rio E ela fica ali Escrevendo e tal E o que é interessante É que logo no começo Do filme Você tem A Dora Uma personagem Até meio fria Assim Que trata aquela coisa De escrever e tal Até meio distante, né Ela não liga muito Ela tem um certo Distanciamento Pra aquilo ali e tal E isso é muito interessante Da gente observar E com o passar do filme Você vai vendo ela Se humanizando Se humanizando Se humanizando Até justamente Esse momento Que ela decide Ajudar esse menino Que é vivido Pelo Vinícius de Oliveira Depois que a mãe dele É atropelada E aí ele Quer tentar Encontrar o pai E aí o pai Tá no interior Quer dizer Ele não conhece O pai e tal Mas eles vão Começam a viajar E tal Pra ir atrás Dessa figura Aí no interior Do Nordeste E aí a gente Tem aquela cena Também Que eu acho Uma cena muito Impactante ali E tal Que é justamente O momento que eles chegam Eles estão ali Com os irmãos Do Josué E aí eles Eles começam A falar Viu Lê a carta Lê a carta Do pai E tal Porque ela é amiga Do pai E tal E eles começam A discutir Então Diz onde ele está Vai Lê Ana Sua desgraçada Com muito custo Eu dei um jeito De encontrar um escrevedor Pra te dizer Que só agora Que eu atinei Que tu já deve Ter voltado E conseguido Achar essa nossa Casinha nova Enquanto eu estou aqui No Rio de Janeiro Procurando você Quero chegar Antes desta carta Mas se ela chegar Antes de mim Escuta O que eu tenho Pra te dizer Me espera Que eu também Estou voltando Pra casa Já faz seis meses Que a carta chegou Então é porque Ele não conseguiu Voltar Eu deixei O Moisés E o Isaías Tomando conta Das coisas Deixou a gente Tomando conta Das coisas Essa é boa Ana Estou pensando Se eu fico Um mês No garimpo Antes de voltar E pra casa Mas me espera Que eu volto E aí vai ficar Todo mundo junto Eu Você Isaías Moisés E Josué E ali naquele momento Você tem Esse encerramento Esse fechamento Dessa figura Da Dora Que vai ganhando Essas camadas De humanização É um filme Que tem uma sensibilidade Uma fotografia Maravilhosa Assim E cara Pra mim É uma das grandes Obras Primas Que a gente Produziu No nosso cinema Eu acho Que ele não Podia ficar Fora da nossa Cineliste É um filme Acho que Fundamental Junto com Aqueles Mais clássicos E tal Que simboliza Provavelmente Foi um dos filmes Brasileiros Até mais vistos Fora do Brasil E é isso Ele mostra Um pouco de tudo Ele mostra A realidade No Rio de Janeiro Mostra No sertão Mostra Até o momento De mostrar Até a religiosidade Do brasileiro Enfim O Walter Salles É um diretor Que é famoso Pelo road movie Ele é um especialista Em filmes De estrada Que mostram A evolução Dos personagens Junto com a Da paisagem E é isso É um filme Que não tem Nem muito Que Eu não sei Nem contar Muitas palavras Porque ele é Icônico Absolutamente icônico A cena dela Aquela cena final É simplesmente Acho que uma das mais bonitas Do cinema brasileiro De todos os tempos Sim Exatamente Querendo ou não Eu acabei esperando Os meus Acabaram ficando Por ordem cronológica Então Eu vou falar De um filme De 2007 Ganhador de Oscar Onde os fracos Não tem vez Sim Filmaço Dirigido pelos irmãos Coen Ele É um filme Que conta A história Tudo começa Numa transação De compra De drogas Que dá errado E acontece um massacre Aí 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 a gente A gente conhece O Llewyn Moss Personagem Do Josh Brolin Que Ele Acaba achando Esse local Do massacre E achando Todas as bolsas De dinheiro Milhões de dólares Lá Que ia ser usada Na transação E ele pega Essa grana Aí Ele começa A ser caçado Pelos Traficantes Que contratam Um Matador De aluguel Interpretado De uma forma Espetacular Pelo Javier Bardem É o Anton Chigurte E se você Não assistiu O filme Talvez você Tenha já visto Pelo menos Alguma imagem Do personagem Do Javier Bardem Que é aquele cara Aquele cabelo Tigelinha Bizarro Pra caramba Esse cara Imagine Um assassino Que ele mata Com aquelas pistolas De pressão De matar gado Sim Sim É bizarro Isso daí É bizarro E ele é um cara Totalmente frio Um psicopata Então a gente vai Vendo esse cara Tentando descobrir Quem pegou o dinheiro Tentando descobrir Quem pegou a grana E você sabe Que ele tá indo lá Pra matar O cara E nesse meio tempo Você viu o personagem Do Josh Brolin Ele tem uma esposa E tipo Ó a gente tá rico Mas a gente tem que fugir O que a gente vai fazer Com essa grana E tal E pra Só pra coroar Esse elenco A gente tem o personagem Do Tommy Lee Jones Que é o Tom Edton Bell Que é o xerife E ele que vai Investigar Ó Tem alguém matando As pessoas E teve um massacre Alguém roubou o dinheiro Então cara É um filme Com atores espetaculares É baseado É baseado num livro Do Corman McCarty E é um dos principais Filmes na verdade Dos irmãos Cohen Né Sim Logo depois eles fizeram lá Aqui Depois de ler Mas eu acho que Assim Quando eu penso neles Assim como diretores Né Eles tiveram Fargo Muitos anos antes Né Mas eu acho que É o principal O principal filme Deles assim É daquele que você Fica tenso Do começo ao fim Tipo Não tem um momento Que você fala Ah tá tudo bem Não as coisas Vão se resolver Não É tipo assim Você não pisca Durante esse filme A atuação Do Javier Bardem Nesse filme É um troço Espetacular Assim Por isso que você falou Ele tem esse lance Da frieza Né Que por si só Já era uma coisa A se chamar atenção Mas não é isso É a forma também Como ele constrói As cenas De tensão Né Isso que Que chama muito atenção Vou só rememorar aqui Tem uma cena Muito boa dele também Que é aquela cena Da moeda Você lembra disso Henrique? Sim cara Era a cena Que eu ia falar Eu acho que é a melhor Cena do filme Não E é E é essa escalada Né De tensão Assim Tipo Ela vai Escalando a tensão Tipo Que é uma coisa Super corriqueira E você vai vendo Como o personagem Do Javier Bardem Ele vai escalonando Aquela tensão Assim Você vai ficando Cada vez mais perplexo Com aquilo Assim Você fica Caraca O que ele vai fazer Assim Né Ele manda O tiozinho Lá do posto Escolher caro ou coroa Ele fala Não mas eu não sei O que eu estou apostando Ele fala Você está apostando A sua vida Desde o momento Que você nasceu Te preparou É mais ou menos assim É preparou você Para esse momento Assim O que é o mais Você nunca perdeu Na coin toss Sir O que é o mais Você nunca perdeu Na coin toss Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Call it Call it Yes For o que? Just call it Well We need to know What we're calling It for here You need to call it I can't call it For you It wouldn't be fair I didn't put nothing up Yes You did You've been putting it up Your whole life You just didn't know You know what date Is on this coin No 1958 It's been traveling 22 years To get here And now it's here And it's either Heads or tails And you have to say Call it É a melhor cena Do filme É aquela que você fica Meu Deus O que eu faria Se eu tivesse no lugar Não tem pra onde correr Escolha Cara ou coroa Exatamente Exatamente Cara é muito Muito bom Muito bom mesmo E aí Dan E você Mais um Mais um Pra mostrar Essa variedade Na nossa cinelista Capricha Bom Eu vou então Pra alternar aqui Eu vou pro mau exemplo De Cameron Post Que é um filme Também é um drama É um pouco Coming of Age Mas a pegada dele É um pouco diferente Ele é com a Chloe Grace Moritz Que é uma menina Lésbica Que é mandada Pelos pais Pra um centro Sei lá De correção Não sei que nome Que dá pra isso Que é um lugar Onde as pessoas Onde se achava Ou se acha ainda Porque a grande questão É que tem vários Desses lugares ainda Até hoje Nos Estados Unidos De onde as pessoas Tentam sei lá Corrigir a sexualidade Ou o que quer que seja O termo que eles Devem usar E é basicamente Um filme que mostra A situação dela Nesse lugar É um lugar distante Com outras pessoas Outras meninas Outros meninos Que estão lá Pro mesmo motivo Que os pais Mandaram pra lá E aí ele questiona isso Mas ao mesmo tempo Ele tenta mostrar A liberdade Dos personagens Tenta mostrar Eles tentando fugir Mas ao mesmo tempo Se aproximando Sabe Se formando amizades E até Se relacionando Sexualmente Porque Sabe assim Eles basicamente Pegam um monte de Por exemplo No caso da Chloe Grace Bartz Ela e outras meninas Lésbicas Colocam todas juntas E falam Mas elas vão dormir Lá no quarto Tem uma hora Que elas vão acabar Enfim Realizando seus desejos Lógico E né Sei lá As pessoas Que fizeram Esse lugar São bem burras Inclusive Sobre isso E o próprio Princípio do lugar Obviamente É extremamente Retrógrado E absurdo Mas basicamente É isso Ele é um filme Que veio numa toada De umas produções Teve umas Outros dois Três filmes Na época Em que ele foi lançado Que foi coisa De dois Três anos atrás Inclusive Que falam Desses temas Que foi um tema Que foi meio que Reavivado Lá nos Estados Unidos Acho que justamente Porque teve alguma legislação Algumas propostas De mudanças Para que não haja Não existam lugares assim E é isso É um filme Do tipo É um drama De caminho a vejo É um filme Que não tem grandes Sabe assim Arrobos Não tem nenhuma cena Muito gigantesca Ele é um filme Que ele é marcante Pelo todo Sabe Por tudo que acontece Nele como um todo Eu acho que tem duas coisas Para destacar aqui Daí você Me corrija Se eu estiver errado Mas a primeira delas É a atuação Dos atores Tecnicamente São muito bons Com destaque Para o Owen Campbell Que também faz um papel Incrível Sim Todos os atores Estão super bem Eu acho que na verdade O destaque é para a própria Chloe Grace Morris Lógico Mas todos os atores Estão muito bens E realmente Tem cenas Que eles mostram Um pouco mais Da atuação Tem algumas cenas Um pouco mais dramáticas E tal Mas acho que a pegada Do filme é justamente Toda a situação Em que eles Se encontram É que principalmente Ali no final Do terceiro ato O Owen Campbell Ele cresce Mais para o final Do filme E tem uma cena Muito boa também Em relação a isso Mas e aí Outra coisa que eu acho Que se conecta A isso também Que é justamente A direção E aqui a gente está falando Da direção De uma mulher A Desiree Akhavan Que é uma diretora De Nova York E tal Super jovem Tem 35 anos E tal Faz esse filme Também com maestria Porque principalmente Um dos pontos fortes Do filme É justamente Essa mão dela De conseguir reunir Esse olhar Para vários pontos Ali Com esses personagens Que são múltiplos Então essa direção Dela também Chama muito a atenção Sim E é legal E só para citar O que você falou Do personagem Que tem um crescente Do Owen Campbell É um pouco porque Além de explorar De ela explorar O drama Da personagem Da Chloe Grace Martins Ela sofre Mas ela também é Assiste os outros Sofrerem E o filme explora Bem isso Então são vários Níveis de sofrimento Dessas pessoas Que estão sendo Proibidas de ser Quem são Para sei lá Porque os pais Acham que elas Devem mudar De alguma maneira Enfim Esse tipo de conceito Então é isso E os choques mesmo Com os educadores Com as pessoas Que estão lá Que são levados Por um conceito Ultrapassado E chocam Com esses jovens Que estão lá A maioria tentando Fugir Tentando ir embora Mas alguns não Alguns realmente Acreditando Que são pecadores Enfim Esses conceitos Que essas pessoas Trazem Que eles são Colocados neles Então imagina O sofrimento De alguém Que tem um Determinado Desejo Tem uma Determinada sexualidade Que é demonizada E aí Imagina A pessoa Acha que Esse desejo Que essa sexualidade É um grande pecado Ela se pune Duplamente E o filme Explora isso De uma maneira Bem legal Isso é realmente Embarrestado Por favor Não se esquece Quando eu falo Em Eu 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 Estou Estou Pecunia Ring it In the morning and I step outside And I take a deep breath And I get real high And I'm in front of my love What's going on? Come on everyone And I said hey 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 I said hey What's going on? Bom, eu vou cair num outro clássico aqui O Henrique já tinha falado de Top Gun Mas eu vou pra um Um pouco mais antigo Que é Os Embalos de Sábado à Noite Um filme de 78 Um filme que tinha ali Seu astro maior, o John Travolta Fazendo aquele papel icônico Que todo mundo lembra dele Fazendo a dança A dança lá no salão E balançando, balançando os caletas Estou ouvindo e já me remexendo aqui Pois é, pois é É um filme que tem esse lance, né? Ele tem um balanço Ele tem esse ritmo muito legal e tal E assim, pra mim, esse filme Dirigido pelo John Bethan e tal É um filme que ele se sustenta muito Na minha vida, principalmente Pela nostalgia, sabe? É um filme que eu vi muito Meu pai falar desse filme Eu assisti com meu pai Foi um dos primeiros filmes Que eu assisti na vida, assim E o lance de ser um filme Que justamente tem essa conexão Com meu pai Eu lembro que eu tirava Eu pegava umas fotos antigas Do meu pai E eu olhava as fotos dele Tipo, com aquela camiseta Assim, sabe? Com a camisa meio aberta Aperta até o meio do peito e tal E eu virava pra ele e falava Nossa, pai, que coisa ridícula Olha que coisa ridícula Como você se vestia Ele falava assim Que era super moda, né? É, era exatamente isso que ele falava Ele falava Nossa, é moda Pega o filme lá Dos Embalos do Sábado à Noite Você vai ver como era a moda e tal E aí foi quando Fiquei reparando nisso, né? Tem uma galera que confunde, às vezes, né? O Embalos do Sábado à Noite Com o Grease Porque são filmes que saíram Mais ou menos ali na mesma época Ambos com o John Travolta Ambos com o John Travolta Dançantes e tal A diferença é que Grease É um musical, né? Eles cantam, dançam e tal Aqui não Aqui é um filme Que tem a música, né? Que leva ali o filme Mas não é cantado Nem nada disso Inclusive Foi através de Os Embalos do Sábado à Noite Que eu conheci os BDs E durante muito e muito tempo Eu escutei BDs Assim Até não poder mais E é interessante que assim Ele não é um filme super leve, né? Não Ele tem violência Ele é um drama Ele fala da realidade Desse cara aqui Enfim Também um pouco Não sei se caminhou Veja, mas Tá amadurecendo, né? Um jovem que tá amadurecendo E ele se solta lá na dança Mas tem, sei lá Tem drogas, né? Tem toda a dureza Da realidade dele Que ele vive E eu lembro que quando eu vi Eu me choquei um pouco Porque já faz um tempo, né? Que eu assisti pela primeira vez Esse filme E eu lembro que A minha visão era Ah, BDs John Travolta dançando Eu achava realmente Que ia ser quase um Grease No sentido de ser um filme leve Que vai, sabe? Sei lá Ele dançando E pessoas felizes, né? E não Ele é Ele é pesadão Pesado, né? Não pesadão Mas tem cenas pesadas E tem seu drama E aí eu falei Nossa, que loucura Assim, sabe? Eu achei Enfim É 16 anos Então, assim Dá pra entender Que tem Tem seu propósito Também De discutir Questões da juventude Da época, né? Sim Não, e é isso John Travolta É esse personagem Que ele é aquele cara Meio espertão E tal Mulherengo, né? A gente tem isso E pra mim Um dos Assim A cena A cena principal Pra mim É óbvio que é aquela Em que ele dança, né? No meio da boate Ali e tal É uma cena clássica Que hoje em dia Se você bater Os embalos do sábado à noite No Google Você vai achar Mas pra mim Stay alive, né? É, stay alive, é Agora Pra mim O filme realmente Assim que A cena que realmente Define ele É logo no começo Mesmo Que é quando você vê Aquele personagem Do John Travolta Andando por Nova York Uma Nova York Da década de 70 Ali, 80 Ele tá andando Ele tá caminhando Ali já tá tocando B.D.s Você já vai conhecendo Nos cinco primeiros minutos De filme Você já vai conhecendo Quem é esse personagem Ele para Olha as mulheres E tal Entra numa loja Conversa com o cara Pega tal coisa Tipo, você já tem um ritmo Muito dinâmico Nesse começo, sabe? E eu acho Essa primeira cena Muito emblemática Porque em cinco minutos Você já expõe ali Todas as características Desse personagem Que a gente vai acompanhar Ao longo Depois de sua hora Uma hora e pouco Lá Duas horas de filme Então é muito legal Mesmo da gente ver Essa diferença E como o Danny Bem falou É um filme que Ele tem um quê Assim Leve Mas por ele ter essa coisa Sabe? Ser um personagem Meio malandro E não sei o quê Você vai vendo Ele se afundando Em algumas coisas Tem essa questão De violência E tal Que daí você vai assistindo Aquilo e vai falando Caraca E aí a música Ela ganha relevância também Porque a música Ela acaba sendo Um respiro disso Porque Bee Gees É o disco Ou é aquela música Dançante E tal Da década de 70 80 Que fez A carreira Da banda E aí você conecta Essa banda dançante Com um filme Que ele tem Esses momentos Densos Que acabam De alguma forma Dando ainda mais Protagonismo Para a música Então é muito legal Da gente ver isso Eu vou falar De um filme Que eu já perdi A conta De quantas vezes Eu assisti Que sem dúvida É um dos meus Filmes favoritos Assim da vida Que é o Star Trek Jornada nas Estrelas De 2009 Esse filme Ele é um exemplo Para mim Excepcional De como se fazia Um Um reboot De uma franquia Caras O filme Foi dirigido Pelo J.J. Abrams Lá Em 2009 Ele era um diretor Basicamente De série Ele só tinha No currículo dele O Missão Impossível 3 O resto Era os dois episódios Era Lost Felicity Alias Mas filme mesmo Só tinha tido um O que que ele fez Ele pegou Um elenco Novo E criou Através Dos roteiristas Os roteiristas também Uns cara muito foda Era o Roberto Orsi E o Alex Kurtzman Que são caras Que tem muita experiência Em roteiro De fantasia Trabalharam nos filmes Dos Transformers Ele pegou Ele pegou um elenco Realmente novo O Zachary Quinto Ele estava fazendo Heroes Que as duas primeiras Temporadas Foram um grande sucesso Ele pegou Mais um monte De nomes Que até então Não eram muitos Conhecidos Né Ele Era um Um elenco Realmente Novo Um dos Pra vocês terem ideia Quem que está Em Star Trek O Chris Pine Hoje muito conhecido Também Pelo Mulher Maravilha Eric Banner Era um dos nomes Mais conhecidos Mas ele era Vilão O Carl Urban Que tinha feito Lá Senhor dos Anéis E hoje É o Billy Butcher Do The Boys Super conhecido A Zoe Saldana Simon Peggy John Chew Então ele Pega uma história Com personagens Clássicos Mas ele cria Aquela saídinha Marota Do universo Alternativo Sim Sim Então O começo do filme É aparecendo Uma nave Vinda do futuro Pro passado Causando uma alteração Na linha do tempo E a partir desse momento A gente começa A acompanhar Os eventos Dessa linha do tempo Alternativa E é muito interessante Você ver O Capitão Kirk O Spock O McCoy Não décadas Mas muitos e muitos Anos antes Do que a gente Tinha visto Na série clássica Lá do Criado pelo Gene Roddenberry Lá dos anos 70 60, 70 Do Jornada Nas Estrelas E é Super de efeitos especiais Cheio daqueles Flare Que o J.D. Abrams Adora Nossa Tem muito flare Tem muito flare Tem brilhinho Do J.J. Abrams Tem ainda O Leonardo O Leonardo Nimoy Que era o Ator original Do Spock Aparece no filme Reprisando O mesmo personagem Quer dizer Ele também Viaja no tempo Então Quando eu assisti O Star Wars Novo Que o J.J. Abrams Dirigiu Eu falei Cara como que eles Fizeram uma lambança Sendo que Ele tinha feito Um trabalho Tão primoroso Com Star Trek Anos antes Quase 10 anos É engraçado Porque esse Star Trek De 2009 Praticamente lançou ele Nesse universo De Star Trek Star Wars E tal Foi esse filme Que catapultou O nome dele Para justamente Depois dele abraçar Star Wars E tal Porque era isso Esse filme Era referência Tipo Cara Olha o que o J.J. Abrams Fez com Star Trek Como ele revitalizou A série de filmes Ali e tal Como ele conseguiu Reescrever essa história Pô Se ele fez isso lá Imagina com o budget De Disney Star Wars E tal O que esse cara vai fazer Não E é legal Porque no caso Do Star Trek De 2009 Foi pra mim Ele foi a apresentação Desse universo Porque eu nunca fui De acompanhar Star Trek Pra mim também Não acompanho a série E tal E quando eu fui ver No começo até fiquei Meio assim Poxa Mas nunca vi Será que eu vou entender E eu entendi Empolguei Gostei pra caramba E isso que é legal Acho que por isso Que ele ficou famoso Porque ele mostrou Que ele consegue Pegar um universo E apresentar Pra novos públicos Ele é uma porta De entrada Pra uma nova geração De espectadores Sim Que é o que os estúdios Querem Eles querem Que os jovens Assistam Porque dificilmente Os jovens vão pegar A série clássica E ficar assistindo Porque enfim Eles querem ver Rostos novos E tal Mas isso é muito legal Porque realmente Ele faz com que você Tenha vontade de ver Os filmes clássicos A série clássica E etc E Henrique Tem uma outra coisa Aqui que é o seguinte Esse filme marca também Porque a gente tem O Anton Yelchin Que depois acabou morrendo De uma forma super trágica E tal Então também Tinha um Um quê Ao redor do filme Porque eu lembro que Quando estavam pra lançar O filme O pessoal Associou isso Que eu acho que tava Pra sair Um outro Star Trek E tal O último Isso Era O sem fronteiras E Star Trek Beyond Isso Daí ele morreu E a galera Pô Agora que o cara Ia sair com mais um filme Star Trek E tal E aí a gente tem também Tipo Que pra mim Foi um dos que mais Chamou a atenção Aí É o Simon Pegg Eu acho que é um cara Que chama a atenção Porque ele tem Essa veia cômica dele O personagem Encaixou muito bem Nele ali Porque é um cara Que tipo Traz essa Essa comédia Mas a gente Via muito O Simon Pegg Nesses papéis De comédia Tirando sempre Uma coisa Até meio Uma sátira E tal E aqui não Ele é um pouco Diferente Ele replica isso Acabou fazendo isso Depois Em Missão Impossível Também Com outros personagens Mais ou menos Nessa linha Mas o Simon Pegg Eu acho que foi um ganho Também Que ele tinha Essa veia cômica Que equilibrava Bem ali Com o Chris Pine Aquele quinto Que era mais sério Não só Veia cômica Como a própria Nerdice Ele sempre É um nerd De carteirinha E os três filmes Até hoje É uma trilogia Star Trek Star Trek 2009 Aí tem Além da Escuridão Que é o segundo filme E tem o Star Trek Sem Fronteiras Que é o terceiro filme Os três estão Na nossa Cinelist Estão lá no Telecine E o Simon Pegg Foi um dos roteiristas Do terceiro filme É verdade Sensacional O final do filme Tem aquela frase Icônica Espaço A fronteira final Eu acho que é uma das coisas Mais emocionantes Que a gente não espera Mas aí é eles Indo pra Pra missão Lá de Cinco anos Toda a série Se baseia nisso Porque se não havia Missão de cinco anos Pelo espaço Space The final frontier These are the voyages Of the Starship Enterprise Your ongoing mission To explore Strange new worlds To seek out New life forms And new civilizations To boldly go Where no one Has gone Before Meu último filme Que eu quero comentar É o Três Verões Da Sandra Kogut Que inclusive estreou No Telecine Como Enfim Como grande estreia Mesmo Ele teve algumas exibições Em cinema Mas a grande estreia dele Foi no Telecine mesmo Com exclusividade E é um filme Sensacional Por vários motivos Muita gente Que não viu o filme Pode associar Com o Que Horas Ela Volta O que ficou muito famoso Com a Regina Cazé Porque é de novo A Regina Cazé No papel Da empregada De uma casa Mas é completamente Diferente a situação Porque ela é Na verdade Ela é uma governanta De uma casa De veraneio De uma família Muito rica E essa família É de um político Que é o Otávio Miller Que faz Ou esse político E o filme Acompanha a história Dela ao longo De três anos Três verões Como diz o título Que a família Vai lá E ela sempre Quase que Acompanha A história Dessa família Que é Afetada Pelas investigações Por investigações E esse político O personagem Do Otávio Miller Acaba indo pra cadeia E os políticos Que são amigos dele Andam de Tornas e ler Eletrônica Então é meio que assim É quase como se fosse O cara pego da lava jato E aí ele vai E o filme Acompanha a lava jato De uma certa forma Mas obviamente Que eles não citam O nome E aí Então além de ter Uma leitura do Brasil Desse Brasil De pouco tempo atrás Mas já Que já é um passado De certa forma O filme tem A Regina Casé Sensacional Ela tá muito engraçada Tem uma cena De uma obra de arte Que sabe Todo mundo fala assim Não quebra essa obra É um não sei o que E fala o nome do artista Aí ela fica assim Nossa Mas quanto custa Daí fala Nem pergunte Porque você nunca Ia conseguir pagar Um negócio desse E aí passa um tempo atrás Alguém vai tocar na obra Ela fala Não toque É um fulano Mas o jeito dela É muito engraçado Tem uma hora Que tem uma menina Que aparece Uma gringa Amiga do menino Da casa Que não come carne Daí ela vai Entregar Ai tadinha Mas ela fala De um jeito tão engraçado Coitadinha Ela não come carne O fim de ano É o pesadelo Do caseiro Delíxios Delíxios Ela é vegetariana Amada Ah tadinha Ai gente É aquele moço Da turma zeleira É bem esse Esse jeito Da Regina Cazé De fazer comédia E tem uma cena Uma cena linda De um momento Que ela desabafa Porque enfim Ela tá toda Fazendo graça E tentando Resolver os problemas Da casa Porque ela é a governanta Ela que toma conta Da casa toda Ao longo do ano E tem um momento Em que ela sente Que é uma cena mais linda Que ela senta Vai fazer um vídeo Que estão querendo Fazer um vídeo De Natal E não sei o que E aí ela acaba Desabafando E aí você vê O passado dela Você sente O que ela viveu Pra chegar até ali Onde ela chegou Eu odeio Natal Eu não suporto Natal Tenho pavor Tenho pavor de Natal Que isso aí Aconteceu comigo O meu marido O Marcos Perdeu o emprego Na véspera do Natal E a gente com Com a neninha Ainda pequenininha E É Ai tanta coisa difícil Nessa vida Né Muita coisa difícil Muita coisa triste Nunca foi moleza Nunca foi Muito triste Que não deixa de ser Também uma forma De mostrar A realidade Dessas pessoas Que provavelmente A família Que contratou ela Não faz ideia E nem tá muito interessada Em saber Do passado dela É um filme Super sensível Super bonito Que tem um significado Importante Pro Brasil recente E é divertidíssimo Entendeu E é assim É super entretenimento Mesmo assim Porque a Regina Caser É sensacional É um filme Que tem um pessoal Que às vezes confunde Né Dani Justamente com que horas Ela volta Né Que também tá na nossa lista Do Do Cinelist Aqui Mas é um filme Que o pessoal Compara muito É não Acho que na verdade Acho que não compara Tanto depois que vê Compara no sentido De olhar E falar assim Ah deve ser parecido Ah já vi Sabe Talvez a pessoa Que não seja atenta Né Os títulos Acha que é o mais do mesmo Né Pensa que é o mais do mesmo Que já viu E não Não É bem diferente Tanto que a personagem É completamente diferente A do que horas ela volta É uma pessoa muito simples Muito simplória É Sabe assim Aceita as coisas A personagem dela No Três Verões Não É uma mulher super Que toma atitudes Que tem o sonho O desejo dela De ter o terreno Que ela quer comprar Sabe Ela tem toda uma Uma outra Relação Sabe Com os patrões Até também E também É uma casa de veraneio Né É diferente Da empregada Que tá convivendo Com a família E a pessoa Que toma conta De uma casa Que a família Só vai No final do ano Passar lá O Natal Ano novo Entendeu É Tem uma Uma coisa Que me chama atenção Nesse filme Que é justamente A Sandra Kogut Né Que pra quem não sabe Além de diretora Roteirista e tal Ela também é diretora De fotografia Isso é um negócio Muito legal Porque é uma coisa Que a gente escuta pouco Né Geralmente quando a gente Vai falar de filmes Brasileiros e tal O filme até pode ter A diretora ali e tal Mas diretora de fotografia Às vezes a gente Às vezes a gente tem Uma certa dificuldade De encontrar E a Sandra Kogut É diretora também De fotografia Na sua carreira Não tô falando Que ela é nesse filme Mas na sua carreira Ela tem 15 anos De carreira Então ela sabe Muito bem Trabalhar com as luzes E tal E quando você vê A fotografia desse filme Você vê claramente Essa preocupação dela De trazer essa textura Das luzes ali Pra tela De uma forma bem Que trabalha com as emoções É legal pensar nesse filme Quando você estiver vendo Claro que Né Numa segunda vez Na primeira vez Não Mas é você ficar olhando Quando ela escolhe Uma câmera parada Aquela câmera que filma O ambiente E os personagens Estão passando Entre aspas E quando que ela escolhe Aquela câmera Já na mão Pra mostrar a Regina Cazé Mais emotiva E tal Isso é bem legal Sim Exatamente Bom gente A gente conseguiu Passar aqui Por muitos filmes A gente conseguiu Mostrar muita coisa Que tem aqui No nosso Cinelist Acho que É um convite Bem dado aqui Então assim Você está querendo Reviver um desses filmes Está querendo Experimentar coisas novas E tal Vocês estão vendo Que tem de tudo Dentro da nossa Cinelist São 55 filmes Que a gente separou A dedo Pra vocês A gente consegue Falar exatamente assim Tem, não tem Tem, não tem Porque a gente separou Então assim Só pra gente fazer Algumas menções honrosas Aqui né Pra se você Além desses filmes Que a gente trouxe aqui A gente trouxe aqui Nove filmes Que a gente se debruçou Um pouco mais Falou um pouco mais Sobre eles Mas tem algumas menções honrosas Que vale a pena A gente destacar aqui Uma delas Que eu queria destacar É A Pantera Cor-de-Rosa Um filme antigo Uma comédia antiga Com Peter Sellers E tal É um filme Que também mora No meu coração Acho que Definiu muito Pra mim O lance da comédia E tal Então é um filme Que vale a pena Você assistir Se você gosta Principalmente Dessa tipo de comédia Que é meio Vergonha alheia Assim sabe Que você assiste E fica passando Meio vergonha Assim A Pantera Cor-de-Rosa É muito bom Nós temos também Que horas ela volta Que a gente já falou aqui Estômago também Outro filme brasileiro Sensacional Que tá lá Tem o Praça Paris Que é um outro filme Brasileiro Lindo assim E profundo Com a Grace Passot Que é Uma atriz Que eu acho Que é maravilhosa Sensacional E é um filme Super profundo A personagem principal É portuguesa Enfim É uma psicóloga É muito legal E tem um filme Muito bonito Chamado A Costureira de Sonhos É um filme indiano Que não é Bollywood Não é aqueles musicais É um drama Mas mostra muito Da realidade indiana Da realidade da Índia E eu acho muito importante Que a gente se abra Pra esses países Pra entender Como eles funcionam Como eles são Pra saber deles Até pra E pra vencer Visões que as vezes A gente tem Só de notícias E tal É um filme Muito bonito mesmo Acho que é bem bacana Bom Menção honrosa Assim Só pra não deixar passar Um filme francês Que eu gosto muito Chamado Intocáveis Baseado Sim É um homem De meia idade Que por um acidente Ele tá na cadeira De rodas Ele é tetraplégico E aí acabam Contratando um rapaz Negro E pra ser o cuidador Dele E aos poucos Eles vão formando Uma amizade Que vai evoluindo E você vai acompanhando Isso cara É um filme delicioso De assistir Assim Tem uma cena Ele tá fazendo a barba O rapaz Tá fazendo a barba Dele E aí tipo Ele vai deixando a barba Com vários estilos E E vai zoando Aí tem uma hora Que ele deixa Um bigodinho Assim Que nem o do Hitler Aí o cara fala Não Isso de jeito nenhum Nem brinque com Uma coisa dessas E o rapaz Começa a zoar Fala meio que em alemão Assim Tirando o maior sarro É muito engraçado É muito É muito good vibes Assim O filme Dá pra Dá pra assistir tranquilo E também Na nossa ali Isso a gente colocou Uns filmes Assim Um pouco mais pesados Assim Um novo ciclo De filmes de terror Que eu quero destacar O Farol Sim Verdade Ótimo Eu assisti esse ano Foi o primeiro filme Que eu assisti esse ano Tá aqui No Nossa Cineliste Filme fantástico Com o William Dafoe E com o Robert Patson É dirigido Pelo Robert Eggers Dos grandes nomes Aí do Filmes de terror Desse ano E também Um terror pesadão Aí A casa que Jack Construiu Esses últimos dois filmes Que eu falei Eu assisti com o Daniel No cinema Cara A casa que Jack Construiu Só preciso falar O nome do diretor Laszlo Von Trier E é tipo assim Quero ser polêmico É Eu quero ser muito polêmico É o Matt Dillon Fazendo um Serial killer De mulheres Assim Sim Só isso que vocês precisam saber É pesado Mas é muito bom É muito interessante É pesadíssimo Pesadíssimo Sensacional Gente Acho que a gente passou Aqui por muita coisa A gente está muito feliz De proporcionar Para vocês Uma cineliste Com várias indicações Como eu falei Indicações feitas a dedo Que a gente escolheu A gente olhou Todos os filmes lá Não todos Porque também É muito filme Que tem dentro do Telecity Mas a gente foi lá Atrás daqueles Que mais a gente gosta Que mais a gente acha Que é relevante Era um negócio Que fazia tempo Que a gente queria fazer aqui Que era realmente Ter uma lista Assim De filmes Que a gente pode Passar para vocês E vocês podem Degustar E aí Curtir melhor eles Acho que É uma vitória Para todos os lados Né Dani Com certeza É para ajudar Até a gente A abrir a cabeça E ver filmes diferentes Ver filmes Se abrir para o novo Que eu acho que é uma coisa Muito importante É uma mensagem Que eu acho importante Da gente propagar E que bom Que o Talecini Está junto com a gente Nessa também Para ajudar a gente A fazer as pessoas Entrarem nas cinelistes E se abrir Para possibilidades novas Exatamente Então vai lá Aproveita a nossa cineliste Faz a sua assinatura Dentro do Talecini 60 dias de graça Gente 60 dias é muita coisa O que dá para fazer Em 60 dias Dá para ver 55 filmes Da nossa cineliste Sim E de Pois E procurando mais ainda É Pois é Tem muita coisa Lá 60 dias Vai dar para você Curtir demais A plataforma Link estará aqui No post Para você Desfrutar disso Que só o Cinemação Está dando isso Para vocês 60 dias de graça Dentro do Talecini Então vai lá Aproveita E obrigado Por essa audiência Porque sexta-feira A gente está aqui de novo Para debater mais filme Para debater mais coisa E a gente só tem que agradecer Essa audiência Que vocês dão para a gente Música 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 Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.